Equilíbrio emocional na relação a dois. Você já percebeu que o equilíbrio emocional no casamento é de suma importância, trazendo segurança, confiança e respeito mútuo? Mesmo em momentos de discordância, o equilíbrio leva o casal a buscar valores. Ouça o que está escrito em Amós 3 e 3. Por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Por experiência própria, após 32 anos de casamento, posso afirmar que todo casamento passa por altos e baixos? Se você disser que no seu casamento nunca houve absolutamente nenhum problema relacional, eu gostaria de saber o segredo. Acredito que nessa relação a dois, a busca pela estabilidade é quase constante, sendo necessário que ambos alcancem um equilíbrio emocional e desejem a harmonia e a felicidade mútua. Para viver um equilíbrio emocional, no entanto, é necessário que ambos façam um esforço maior. A Bíblia enfatiza que o homem deve ter responsabilidade e compromisso com o casamento, agindo de forma sábia nas situações do dia a dia e buscando um bom relacionamento com sua esposa. Ouça o que está escrito em 1 Pedro 3 e 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. A palavra grega gnose, traduzida por sabedoria no texto, significa literalmente segundo conhecimento ou com compreensão. Afirmando que os maridos devem compreender as necessidades espirituais, emocionais e físicas de suas esposas, Paulo também destaca a responsabilidade do esposo em proteger sua esposa e cuidar dela como Cristo cuida da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 28 ao 30, diz assim, Meu amigo e minha amiga, geralmente a mulher tem menos dificuldade em amar? E demonstrar esse amor? Porém, também é fundamental a participação da mulher esposa para que haja harmonia e um excelente equilíbrio emocional no relacionamento. Obrigado por você resistir.